Dublando coisinhas eee! Pling! Golden of War! O Novo! Puh! A test! De quem é essa voz? I am John Cena! Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrgghhh! Puh! I'm only fire... When I tell you to fire... Já viu isso? Você quer esse arco? Vai comprar! Tenha que ser o Chaves! Eita porra! Para do show, porra! Atira, moleque! Já viu isso? O Globo Rural de amanhã mostra a nova raça de gado que está chegando ao Brasil. O que você achou de matar o viado? Bem louco! Zena Extra! Eita! Aguardo sugestões de outros jogos para esse quadro! Valeu! Ta-ta-ta-ra! 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 Ta-ta-ta-ra!